Fala aí galerinha, beleza? Sejam bem-vindos aqui ao canal e gente, neste vídeo aqui eu vou estar ensinando vocês a como desenhar nada. Brincadeira galerinha, neste vídeo aqui eu vou estar mostrando todos os desenhos pessoal que eu fiz de janeiro até junho deste ano né? E eu vou começar a mostrar eles agora. Os meus desenhos, eles estão aqui guardados nesta pasta vermelha né? Com todos os meus dados pessoais aqui. Nome, Filipinho, não é nem meu nome real né? Só meu apelido. Endereço, não interessa. Fone, não sei. Cidade, nunca nem vi. Depois que eu coloquei isso daí eu pensei, meu, mas e se eu perder minha pasta e precisar que alguém liga pra mim ou me avisa pelo meu endereço? Aí eu vi que isso daí tava errado né? Mas eu deixei assim ainda porque eu não vou perder minha pasta né? Neste ano aqui o meu primeiro desenho acabou sendo o Bubble Bee né? O Bubble Bee em modo fusca né? Do filme do Bubble Bee. Ficou até que dourinha né? Que eu comecei a aprender a fazer essas coisas aqui de luz, sombra. Ficou até que legalzinho né? Depois, no ano de 2019, eu acabei fazendo esse desenho aqui ó, também que é um desenho 3D. Que é 2019 em cima do 2018. Até que ficou bem legalzinho também né? Depois eu acabei desenhando o Detona Ralph e a Venelope né? Que tinha lançado aquele filme lá do Wife Ralph. Foi até que dourinha né? Também aqui ó, acabei desenhando a estrelinha do Mario. Por que? Eu também não sei. E aqui também eu tenho um dos vídeos mais interessantes aqui do canal né? Que foi quando eu comecei a fazer aquele negócio lá de inversão de cores né? Nos desenhos. Eu vou lá e coloco aqui minha câmera no modo negativo da câmera. E o desenho fica assim. Fica assim né? Como o jogo original né? Do Pac-Man. Ó a minha sombra aqui que da hora. Fica igualzinho né? Ao labirinto do Pac-Man. E é isso aí. Bora passar pro próximo desenho né? Aqui eu também acabei fazendo o Crash né? Crash Racing, do jogo de corrida do Crash. Esse desenho aqui também ficou bem daorinha. Aqui eu também fiz o escudo do Brasil né? Também ficou até que legalzinho né? Também fiz esse roedor aqui. Brincadeira, é o Mickey né? Mickey aqui todo felizão né? Também acabei fazendo ele. Estilo dos anos 90. Acho que é, 90 deve ser. Neste ano aqui eu também havia feito este escudo do Flash né? Que até que ficou legal. Mas aí me pegou de surpresa porque eu tinha já outro escudo do Flash. Aqui eu também fiz este... Buraco 3D né? Que também ficou até que legal né? Aqui no canal eu também havia feito o escudo do Paris Saint-Germain. E aqui no canal eu fiz o meu primeiro desenho. De transformar letras ou palavras em desenhos. Onde eu transformei aqui a letra P né? Que é um Pzinho aqui né? No... No bico dele. Que eu acabei fazendo um papagaio com a letra P. Outro Dzinho aqui que bombou pra caramba também. Foi o Dzinho aqui né? Do Ouriço Azul que corre pra caramba. Que é o Sonic né? Que acabou ficando um desenho assim né? Bem legalzinho também. E este desenho aqui que é o Céu Estrelado né? Onde você coloca o efeito negativo. E ele fica assim. Fica bem bonito também né? Aqui no canal veio aparecer até o Goku né? Que eu fiz. Ele em modo criança. E também ficou bem legal. E o escudo do Flamengo aqui também veio. Aqui também eu fiz este buraco 3D. E também ficou bem legal né? Principalmente se você olhar ele de assim ó. Dá pra ver um buraco? É sério. Dá pra ver um buraco? Eu também fiz aqui né? O Lionel Messi. Que não parece com o Lionel Messi. Ele saiu tipo o desenho. Aquele desenho lá do Cristiano Ronaldo sabe? Só que eu achei que o Messi tá melhor. Aqui no canal eu também havia desenhado o Homem de Ferro né? O cara que salvou todo mundo lá do Thanos. E ele morreu né? Também fiz aqui um desenho que o pessoal tinha me pedido. Que foi o Leão da Tribo de Judá. Que também ficou bem bonito né? Aqui eu também fiz. A taça né? Da Champions League ó. Estou segurando aqui a taça na minha mão ó. Essa taça mole. Ih caiu. E até a Capitã Marvel aqui apareceu em forma de animação no canal né? Eu também fiz aqui o desenho né? Do... Tá ok. Não parece né? Mas beleza. E eu também peguei esta imagem aqui né? Que eu acabei fazendo. Eu tirei do filme do... Deuraxi Park né? A verdade deuraxi World né? Que tem o Domino Rex lá. Aí ele aparece lá com esse olhão. E o olho dele fica assim ó. Imagina um olho desse na sua frente. Eu já teria me borrado tudo. No canal aqui eu também havia feito o Homem Formiga né? Que ta com o corpinho e uma cabeçona. Mas foi porque eu havia feito este vídeo aqui ó. Onde eu colocava o meu óculos aí na frente. E parecia que a lente do meu óculos aumentava a cabeça do Homem Formiga. Ficou bem criativo também. Mas aí depois uma pessoinha muito legal. Minha mãe né? Ela havia falado que queria o Homem Formiga de corpo inteiro. E eu desenhei. Scott Lang aqui né? Também ficou bem legal. Aqui no canal. Eu também acabei fazendo o Batman né? Com o seu uniforme clássico. Que também ficou bem da hora. E eu também fiz uma segunda tentativa de fazer aqui o Mario e o Yoshi. Porque na primeira vez foi um desastre. Vou até colocar aqui uma comparação pra vocês verem. Compara aí este Mario vesgo. Com este Mario sensacional. É. Entre os Marios eu prefiro este aqui. Foi mal o Mario vesgo. Aqui no canal eu também fiz ó. Um de Ofossauro né? E aqui no canal também. Eu fiz aqui ó. O desenho da... Do principal significado da Páscoa né? Que é a morte e ressurreição de Cristo. Que em breve voltará. Também teve este desenho aqui. Que eu ia falar que bateu uma marca de bilheteria do canal aqui. Não. Marca de visualização ó. Que é o do Sonic né? O Sonic aí do filme. Que não vai ser mais o Sonic do filme. Eu fiquei muito bravo com isso. Porque eu fiz este desenho né? Da hora. Da hora. Legal. E aí. Um inscrito meu comentou. Que eles iriam remodelar este Sonic. E deixar ele mais legal. Tipo com luva. Sem ter... Esse corpo aí dele mais estranho. E com os olhos juntos né? Não esses olhos aí separados. E eu já tinha feito este desenho. E ele pediu para eu fazer o Sonic remodelado. E eu vou estar fazendo neste ano ainda. Se eles lançarem o modelo remodelado né? Aqui no canal eu também havia feito aqui a capa dos Vingadores né? Que estão com uma cara bem estranha né? Eu ainda estava aprendendo a fazer rosto nessa época. No canal aqui eu também acabei fazendo o Homem-Aranha né? O cabeça de teia. Estilo meio que 3D né? Com sombra, luz e etc. E eu até mesmo fiz ó. O símbolo da Playstation né? Em 3D ó. E também ficou até que da horinha né? No canal aqui eu também havia feito o desenho do Aladdin e do Abu né? Que faz referência ao live action né? Do Aladdin. Que é um filme bem da hora. Recomendo assistir se você não assistiu ainda. E também aqui ó. O desenho do Woody. Até desfocou a câmera por aí. O desenho aqui do Woody né? Do Toy Story 4. Eu também aqui no canal acabei fazendo o Mr. Bean né? Esse daí foi meu primeiro desenho quase realista. Eu acabei fazendo aqui né? E eu achei né? Que ficou até que legalzinho. Ainda mais pra colocar num quadro. Com essa coisa aí te olhando. Nesse mês de junho. Eu acabei também ensinando. É... A fazer o escudo né? Do São Paulo. Que teve até gente me zoando. Porque quando eu fui postar esse vídeo. Eu coloquei que era o escudo do Palmeiras. É o E-Rê né? Palmeiras. São Paulo. É quase a mesma coisa. Nesse vídeo aqui eu também até fiz né? O Do Ken Kong né? Que é o King Kong brasileiro. E eu também fiz aqui o George Curioso. Só que não. É Didi Kong. Tá? Tô zoando com ele. E pra fechar aqui né? Com uma chave de teia. Eu tenho o Homem-Aranha. Aí ó. O Homem-Aranha aí. Que eu também acabei fazendo. Ficou até que dourinha. Principalmente essa parte aqui da teia ó. Ficou até que interessante né? Quando eu fiz. Mas tá aí pessoal. Olha isso né? De todos os desenhos aqui que eu fiz né? De janeiro até junho. Junho né? De 2019. Espero que vocês tenham gostado. E olha só o tanto de desenho que eu tenho aqui ó. Botei guardar tudo de novo. Né? Bem. E é isso aí. Se você gostou do vídeo. Deixa seu gostei. E se inscreva no canal. Beleza? E por favor pessoal. Divulguem. Porque eu tô quase aqui conseguindo 700 inscritos. E com mais inscritos. Mais pessoas vão poder pedir pra eu fazer mais coisas né? Então por favor. Me ajudem aí. Vai. É só você pegar. Copiar o link. E mandar pro pessoal. Beleza? E até o próximo vídeo galerinha. Fui.